Salve, salve rapaziada! Geração Gamer chegando com mais um vídeo para o canal e esse promete ser simplesmente histórico porque em um único vídeo vamos jogar todos os pés já lançados de forma oficial pela Konami para o Playstation 2 é simplesmente do primeiro até o último lançado e vai ser de uma forma bem inusitada e interessante porque a gente só vai trocar de pés a partir do momento que a gente fizer um gol fez um gol no pés 1, pula para o 2, fez no 2, pula para o 3 e por aí vai até a gente jogar simplesmente todos se quiserem também um vídeo jogando o primeiro bombapete até o bombapete mais atual deixe aqui nos comentários para eu ficar sabendo e aproveita para se inscrever caso você seja novo, caiu de paraquedas já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e quem curte PS2 dá uma favoritada, hashtag PS2 Eterno deixa o like nesse vídeo, confiram o Geração Gamer 2 e o Geração Gamer 3 meus outros canais aqui no Youtube, todos os links estão na descrição e sem muita enrolação, hashtag partiu que o vídeo é longo E se liga então, já estamos aqui no primeiro pés de todos lançados oficialmente para PS2 o pés 1 lançado em 2001 cara, já tinha é claro o modo Master League, modo Copa e tudo mais só não tinha o rumo ao estrelato e no menu de seleção dos times e seleções era idêntico ao pés 2002 lançado para PS1 que era no rumo da Copa do Mundo de 2002 Brasil era muito apelão e a França nem se fala, olha só olha só a narração em espanhol, tinha disponível no original de todos só realmente espanhol e italiano, pelo menos na versão que eu consegui vamos de Brasil vs França a qualidade dos gráficos já em relação ao PS1 mano era absurdamente melhorada olha aí o Brasil passando em velocidade muito rápida seleção brasileira ali no esquema cara é, não tinha os jogadores ali licenciados, tinha o Pambeta que era o Vampeta o Romário também nome tudo errado cara agora os jogadores da França estavam certinhos no Brasil mano, simplesmente todo mundo né o Dida era o Dirda, o Cafô é o Facu é, realmente licenças já se tem um problema desde essa época só bora aí mano, ó, gameplay aqui era muito rápida movimento bem parecido com o PS1 né os caras se movimentam realmente de uma forma acelerada e não tinha muito a ver né, com a realidade dos jogos atuais que tem a cadência né, são bem mais lentos mesmo você colocando o menu ali em velocidade máxima olha o Pambeta, o nosso Vampeta o Brasil era forte porque era a seleção que tava indo pra Copa e atual vice-campeã né, de 98 aí o Roberto Carlos, Roberto Larcos aqui ele era apelão demais cara, na versão de PS1 e também nessa de PS2 tinha um chute mais forte do jogo a maior velocidade possível e realmente ficava muito apelão principalmente com a galera que colocava ele ali no ataque mano, olha aí o Roberto Carlos de atacante já pega a primeira, já parte pra cima é muito apelão, vem bomba aí ele é canhoto né, mesmo chutando na direita ali chute sai forte primeiro tempo lá, acabou a gente ainda não fez 1x0 bora meter o gol cara, pra passar pro PS2 olha só os gráficos aí Roberto Carlos conversando se eu não me engano com o Roque Júnior recupera, vamos Brasa tem opção ali na frente aí agora Rivaldo dele pro Juninho limpou, tentou, abriu lá no Facu o nosso Capu adianta ela, pro Roberto Carlos agora, puxa, vai mano apelão, apelão, solta a pedrada é muito forte o chute dele mas tinha esse porém né a direção era muito complicada de você acertar mesmo a gente dando a parada ó o Roberto Carlos chutava bem torto se liga na distância mano que o Roberto Carlos já preparava ali pro chute vem chumbo grosso vou meter a pedrada ele carrega ele, manda explode na barreira volta, tranquilo trabalha lá com o Rivaldo vamos lá mano, pra fazer o gol pra ir mudar de pés não dá véi, tá difícil tem jogada, trabalhada aí no esqueminha Roberto Carlos devolveu, pediu na frente recebeu agora Roberto Carlos apelou o Roberto Carlos fizemos o gol aí moleque olha só a comemoração que é de cima aí do primeiro pés de todos lembrando que antes tinha o Windeleven e antes ainda no Super Nintendo recebendo o International Superstar Soccer galera que já jogou também deixa aí nos comentários agora cumprindo o que a gente prometeu fizemos um gol bora pro pés 2 Pro Evolution Soccer 2 menu inicial já tirando a música aqui também ó, dá uma ligada era bem simplesão né assim como no pés 1 tinha o modo Master League e tudo mais e não tinha ainda o rumo ao estralato que aliás foi só lançado no pés de 2009 ah, isso aqui era maneiro velho escolhi aqui os times e não seleções dessa vez tinha o Vasco da Gama tinha alguns outros times brasileiros como o São Paulo só que aqui tá com nome genérico olha só o menu inicial mano as cutscenes de entrada aí pra um jogo entre Real Madrid e Vasco da Gama que pra quem não sabe foi um duelo aí de semifinais né do Mundial de 2000 cara onde o Corinthians venceu o Vasco na disputa de pênaltis a narração tá em espanhol deixei ela aí também ao fundo e a cutscene mano já era um pouco mais detalhada né mostrava o campo mostrava a atmosfera do jogo com a torcida ali louca só o gramado que parecia que os caras não jogavam água o grama tava seca demais e olha só os jogadores também tanto de Real quanto de Vasco tem os uniformes genéricos porém o time do Real Madrid tinha os nomes certos o do Vasco não tudo genérico já tinha uma evolução diferente né já no PES 1 mas esse PES 2 era ainda mais rápido cara até que a galera começou a reclamar de tanta velocidade aí eles foram corrigindo nas novas versões que a gente vai ver daqui a pouco mas bora acabar com essa palhaçada aqui hein meteu um a zero aí o Figo o comando era mais tranquilo do que no PES 1 pra se movimentar porém era rápido como eu disse né tinha só esse detalhe de diferente e olha o Vasco querendo meter um a zero chutaço mano do Alex goleira Vasco era muito apelão nessa época mano diferente das zoadas que a galera dá em cima deles hoje em dia era um time fortíssimo mano era um time realmente campeão de libertadores de brasileiro com sobras ninguém parava o Cruz Maltino vamos lá com Zidane caraca goleiro Elton é era o Elton o cara que tomou o gol do Petkovic lá em 2001 naquela virada do Flamengo na final do Carioca por 3x1 vamos lá agora hein botou velocidade na saída do goleiro de novo Elton caraca mano ele é muito apelão aí rola pra trás pra alguém fazer mano é tua Zidane capricha Zidane e pra fora também agora mais uma jogada hein rapaziada aí tabelinha ficou na boa pai perdeu também mano acabou a primeira etapa segue um a zero pro Vasco vamos ver a animação de cutscenes aí né no intervalo essa aí não foi muito boa né só mostrou a distância realmente de longe os jogadores correndo pro vestiário aí o Zidane tocou na moral vamos carregar Real tá na boa botou pra correr olha o camisa 7 quem era era o Luiz Figo se eu não me engano meteu aquela trollizada era o Raul aliás a lenda do Real Madrid após ele quem usou a 7 Cristiano Ronaldo e tá aí mano PES 2 cumprido a missão fizemos o gol bora pro PES 3 vai moleque vou ter que cortar essa música de fundo mas olha só como tinha aquela intro básica dos jogos mais antigos do PES a pandemia caprichava aí mano nas animações olha que maneiro cara Pro Evolution Soccer 3 menu inicial já era bem diferente aí das duas outras versões tinha animação de fundo ali e tinha uns detalhes vamos dizer assim mais tecnológicos mas ainda não eram grandes coisas pra ser sincero na ração segue em espanhol tinha outras opções a mais mas ainda não tinha a brasileira e a animação também de entrada dos times já era muito mais evoluída aí no PES 3 vamos jogar com a Argentina contra a seleção alemã olha só os detalhes do campo molecada as bandeiras assim como era tradição desde a época do PS1 aparecem aí também com os carregadores e daqui a pouco toca o hino e tudo mais time da Argentina parece estar licenciado esse aí é o Verón capitão daquela seleção e a Alemanha tinha o Balak se eu não me engano o melhor jogador deles da época só que pelas faces dá pra ver né não tinha muita coisa bem feita era quase tudo genérico realmente com detalhes aí pra um outro jogador aí o Oliver Kahn goleiro alemão aquele mesmo que tomou 2x0 do Brasil na final de 2002 Ronaldo meteu dois pra cima dele cara zoava pra caramba achava que tava ganho e ele foi eleito realmente o melhor jogador daquela copa sempre que a gente tá jogando estamos colocando uma câmera mais longa e eu não sei se vocês estão percebendo a diferença mas os gráficos já estavam muito mais polidos e eu tô percebendo aqui também pela gameplay né o movimento de jogabilidade era muito mais rápido a resposta no PES 1 cara você tinha que virar às vezes bugava às vezes nem virava mas aqui no PES 3 eles já tinham evoluído pra caramba daqui a pouco a gente vai chegar nos melhores PES da época da história também como muitos acreditam ser inclusive o PES 5 e o PES 6 aí mano vamos meter essa bola aí pro Quiroga chegou na linha de fundo rolou pra trás mas é pra fazer pai perdeu voltou no Verón ele toca pro Quiroga ô Quiroga ruim o Crespo ali atacante era muito bom cara falta com o Aymar vamos meter uma bomba direta pro golaço que golaço tá achando o que mano a gente manja dos pés mais antigos também que golaço de falta a gente fez aí com o Aymar cara jogava muita bola também esse meio campista e olha a traulitada que a gente meteu pra cima do Khan cara sem defesa alguma bora pro próximo PES o PES número 4 também tinha aquela introdução maneira tinha mano uma coisa mais real que a outra eram gráficos em 6G né não tem nada a ver com a gameplay realmente do jogo mas essas vinhetas velho essas intros aí antes do jogo era nostálgico demais cara lembrando que eu tô sempre tirando a música de fundo pra não dar direitos autorais mas todo menu tinha uma música maneira e olha só que esse menu já era totalmente diferente dos outros antigos e era o melhor até então na minha opinião porque era muito mais dinâmico né e é nesse esquema aí do PES 4 vamos jogar novamente com o Brasil enfrentando a Itália normalmente esses PES mais antigos cara o menu de exibição você jogava só com seleções já que você jogaria com os times na Master League não sei se vocês estão percebendo mas aí o Brasil tá licenciado 100% e com faces como vocês viram aí o Capitão Capu time também da Itália nem se fala né aí o camisa 5 é simplesmente Fábio Cannavarro o primeiro zagueiro a ser eleito o melhor de uma Copa ele levantou a taça de 2006 pra Itália e foi eleito o craque daquela Copa e foi justamente naquela final que teve aquela testada cabeçada do Zidane pra cima do Materazzi e o cartão vermelho na despedida do Zidane impressionante olha só os gráficos ali Ronaldo apareceu ali também o Roberto Carlos olha só Ronaldinho Gaúcho moleque olha o Dida incrível mano era muito real pra época já vamos hein bola pro Bruxo aí será que dá um drible olha o 360 que ele mandava moleque deu tapa pro Zé Roberto marcação italiana pega acho que a gente vai fazer muito rápido esse gol hein mano o Brasil era muito apelão aqui e a gameplay era muito boa mano muito lisa aí Ronaldo fenômeno acabou acabou moleque deu nem pro cheiro o Ronaldinho o fenômeno mete o gol ali comemora pra caramba jogadores do Brasil todos literalmente todos com suas faces reais o que deixava a gameplay ainda mais insana e o uniforme também né era o uniforme do Brasil aí em 2004 mais uma cutscene aí do Pé 5 agora rapaziada olha só que maneiro tem umas versões aí anteriores cara e umas futuras também que tinham os principais jogadores do mundo vai Pro Evolution Soccer 5 aí mano o menu era mais simples em relação ao Pé 4 né deu eu vou dizer uma atrasada vamos ser assim mas olha só no menu de opções pra quem não manja tinha o Pé Shopping que é literalmente onde você acumulava pontos ganhando os títulos jogando amistosos e desbloqueava essas coisas aqui ó que estão na tela inclusive o nível 6 estrelas que aí já existe no Bombapete a galera conhece bem era o nível mais apelão de todos também tinha como você modificar a Master League né pra poder começar na primeira ou na segunda divisão acertar os times e tudo mais pra não ficar bagunçado vou nem te falar hein vamos de Barcelona versus Milan dois dos melhores se não os melhores times dessa época o Barça tinha ali o Deco o Ronaldinho o Eto'o o Messi já era banco nesse time na época também tinha o Kaká aí no Milan o Sidorff o Tchavichenko Gilardino o Pirlo o Pirlo era monstro o Nesta ali na defesa junto com o Stan nem se fala nem se fala e com essa entrada aí também com as cores mais vivas em relação aos pés anteriores eles já tinham uma evolução mais já dava pra jogar em NTSC C60 e olha só o uniforme do Barcelona também licenciado assim como a faixa dos jogadores os nomes tudo de boa olha aí o brasileiro Belete né que hoje trabalha bastante no futebol ainda Valdez o goleiro o Eto'o mano o Eto'o era monstro rápido pra caramba e a gente vai conferir agora toca no bruxo Eto'o vamos lá Ronaldinho dribles cara já tomou uma falta véi Katsini de reclamação ali junto com o árbitro também já uma evolução tá maneiro tá tendo um extra campo ou algo fora disso né pra dar aquela atmosfera principalmente pra você jogar uma Master League era demais cara olha aí bola pro Belete já vai ganhando linha de fundo cruzamento pro bruxo rolou pro Eto'o vai empurrar pra rede de que jeito marcação do Milan era boa demais aquela defesa apelona do Nesta e do Stan e olha o Ronaldinho esticando bola no R2 ó pra adiantar ela vem mais e chegar na linha de fundo pra rolar pra trás no capricho vai Eto'o o Eto'o não fechou acabou o primeiro tempo cara 0x0 tá bem mais difícil que o 10x4 vamos lá Ronaldinho é agora nossa vai chegar vai chegar vai chegar na frente vamos bruxo tocou na saída voltou na rede Ronaldinho gaúcho é gol brasileiro molecada olha só comemoração do bruxo 2004 foi eleito o melhor do mundo 2005 também ele tava o que? tava voando era o mais apelão desse PES 5 chegamos ao considerado por muitos o melhor PES de todas as as histórias aí seja de PS2 história de PS3 PS4 PS5 Xbox tudo mais até PS1 e Super Nintendo galera tem um carinho enorme pelo PES 6 e também pelo PES 2013 que a gente ainda vai conferir e é o primeiro de todos que não tem a fala japonesa ao fundo ó quando você vai clicar em Start pra começar o menu e chegando no menu tinha a estrela do momento né Adriano Imperador vivia o melhor momento da carreira era considerado por muitos o próximo melhor do planeta era um tanque de guerra tinha uma velocidade impressionante e o chute era lembrado como o do Roberto Carlos aquele foguete felizmente mano ele não quis dar sequência a carreira jogou mais um tempo no Brasil depois voltou pra Roma lá na Itália não deu certo ele só jogou realmente pela Inter e pelo Flamengo na vida dele pra você que acha que o PSG era bom antes de Neymar chegar antes de chegar o Mbappé também brilhando não cara o PSG dessa época era triste de se ver tinha só jogador meia boca e era um time considerado mediano apesar de ter tido o Ronaldinho Gaúcho antes dele ir pro Barcelona lá em 2004 2003 Cutscene de entrada pra um jogo entre Inter versus o PSG a Inter que tinha simplesmente Zlatan Ibrahimovic e Adriano Imperador no ataque tinha o Figo armando as jogadas cara não dá nem pro início o PSG ia apanhar feio nesse jogo olha só como tá os gráficos já deram uma polida também em relação aos anteriores e não tava mais tão quadradão como as primeiras versões PS2 já tava bem evoluído e é claro o PS já tinha o motor gráfico muito bem editado vamos dizer assim já tava polido demais os caras estavam evoluindo pra novos motores gráficos e só evolução a partir daí até os caras chegarem no e-futebol e destroçar com tudo bola rolando hein rapaziada vou até deixar nessa câmera mais curta pra gente ver o Adriano mais de perto e eu quero fazer um gol com ele vamos ver se a gente consegue bola já tá saindo na frente olha o Imperador passando tabelinha vem foguete é só no começo moleque esse chute aí era apelão demais se começavam a Master League primeiro grande objetivo não era vencer era juntar grana pra ter o Adriano Imperador no time era apelão demais cara nem deu bruxeiro aí no PS6 olha só o chutaço essa canhotinha era violenta demais molecada e o gráfico e a jogabilidade do PS6 eram disparados os melhores até então né e tá aí um PS que pouquíssimas pessoas conheceram o PS 2007 e a parada era bem louca mano não sei o que acontece mas o menu é praticamente o mesmo do PS6 eu não sei se os caras não quiseram editar esse PS 2007 não saiu muito aqui gramado que era feio né velho é feio demais pelo menos esse tipo de gramado tinha no PS5 tinha no PS6 seguiu no PS7 era algo horroroso parece que os caras passaram o trator ali ó e não cortaram a grama direito no meio bizarro vamos fazer um gol pra sair desse PS rápido vai lá mano acaba com essa parada PS 2007 não deixa nem um pouquinho de saudade bora ver o PS 2008 que já ficava mais interessante também voltando aquelas que de cine sinistronas PS 2008 ah mano tinha uma das melhores olha só olha só a movimentação o cara veio caminhando vai aparecer os jogadores ali certinhos mas eu não vou poder deixar porque essa música de fundo vai arrebentar o vídeo mas 2008 também não tinha a fala do Japinha ali no início o menu também pela primeira vez muito diferente de todos os outros que já apareceram realmente era totalmente diferente tinha o Tour Mundial que era o novo menu de jogo modo de jogo seguia com a Master mas ainda não tinha lançado o rumo ao estrelato jogo entre Portugal versus Argentina a Argentina ainda não tinha o Messi como titular ele era banco dessa mas o Cristiano já era o principal jogador ao lado do Deco aí na seleção de Portugal inclusive em 2008 o Cristiano Ronaldo já estava na briga para ser melhor do mundo Kaká foi em 2007 se eu não me engano depois acabou só foi Cristiano e Messi por um longo tempo e olha só as cutscenes já tinha o gráfico também realmente melhorado das outras versões principalmente a parte gráfica a feição dos jogadores a movimentação da boca dos olhares a direção que eles viam olha só até o detalhe da pinta de um jogador argentino tinha o Masquerano ainda não 100% careca jogando muita bola nesse início de carreira já pede Cristiano vamos carregar para um chutaço de longe quem sabe soltou a bomba voltou no Simão não não chuta volta jogada para o Deco esse era cracaço também soltou uma pressão para cima do goleiro não sei se vocês estão conseguindo ouvir mas a torcida gritando Argentina Argentina nessa época a Konami começava a dar mais detalhes para o extra campo principalmente pelos cantos das torcidas tinha várias torcidas ali com cantos diferentes não era só um som genérico para ambos as equipes e qualquer tipo de jogo vamos lá Cristiano capricha agora humm essa canhota ainda era ruim olha o rostinho aí do Cristiano novinho novinho começando a brilhar no futebol e a Argentina vai fazer o gol meti um carrinho ali quase que eu fiz o pênalti acaba o primeiro tempo o gramado também já estava muito melhor do que aquele gramado que eu falei que parecia mais um arado bem esquisito bem estranho e olha só os jogadores conversando era uma coisa já mais criada com detalhes não era só os jogadores indo em linha reta para o vestiário eles já tinham uma interação entre eles aí o robozão vai Cristiano Ronaldo acelerando gastando energia indo até a linha de fundo segurando no R2 pintando todo mundo metendo um golaço um golaço que a gente mete aqui no PS2 no PS2008 Cristiano Ronaldo com 22 anos de idade mano ele tinha que meter esse gol olha que os caras ainda já criaram a passe para ele mas ainda não tinha tantos detalhes que parece que não imaginavam que ele seria um super craque 2008 último ano depois ele foi para o Real Madrid e teve aquela história linda que todo mundo conhece PS2009 o primeiro de todos a vir originalmente com idioma em português também e olha aí vamos no cutscene tira aí que vai dar direitos autorais vai moleque também sei o som do Japinha ali falando no início e velho esse PS era cheio de música linda demais o menu também na minha opinião era o mais bonito de todos como eu joguei esse jogo na versão de PC e olha só é o primeiro de todos a ter o rumo ao estrelato que a galera tanto curte até hoje aqui é o início do rumo ao estrelato eu não vou chegar a jogar quem quiser ver como é o primeiro de todos dá uma conferida aí no canal porque eu já trouxe vídeo jogando o primeiro rumo de todos os tempos simplesmente no Barcelona do PS 2009 tinha Messi tinha Henry Henry e Eto'o no ataque era bizarro como os caras eram fora de série e na verdade o PS 2009 ainda tinha o Cristiano no Arsenal no Manchester United ele não está no Real Madrid pelo menos ali no time titular rapaziada nessas entradas vocês vendo aí o Messi ainda com o cabelo comprido dá pra gente já ter uma ideia como a Konami começou a ficar preguiçosa simplesmente as entradas eram idênticas às versões anteriores eles não criaram uma animação diferente um clima para os jogadores isso foi muito detalhado no PS 2013 tinha o cara dando um pulinho lá no início e tal mas nessas versões aí digo do PS 2003 até o 2009 praticamente era a mesma coisa e também tinha uma a questão do PS2 já está bem limitado para a época no PS 2009 já estava bombando o PS3 Xbox 360 aí a Konami meio que não ligava tanto para as versões de PS2 fizeram até o PS 2014 e aqui a gente já mete esse golaço com o Samuel Eto'o o Camaronês mete bola na rede ainda tinha cutscene no PS 2010 e já tinha o Messi cortando o cabelo e aparecendo o Fernando Torres junto com o Messi né Fernando Torres era uma das grandes promessas ali os caras acreditaram que ele se tornaria um grande atacante mas vamos ser sinceros ele sempre foi de mediano para baixo principalmente naquele mundial contra o Corinthians a quantidade que esse maluco perdeu gol é impressionante o Menuzão eu achava também bem bonitinho era simples é verdade mas era maneiro e já tinha o destaque ali da UEFA Champions League licenciada aí pela Konami no PS 2010 agora sim o Real Madrid já tinha Cristiano Ronaldo tinha o Kaká os dois atuais melhores últimos melhores jogadores do mundo tinha o Benzema acredita se quiser ele está desde essa época ainda tinha o Raul com a 7 Cristiano chegou utilizando a 9 e quando o Raul saiu ele pegou a número 7 aí mano Juve vs Real Madrid não dá para ir com vários times diferentes pelo grande fato que a maioria dos times dessa época desde os primeiros pés eles não tinham total licença e também não dá para ver o que acontece porque os caras botam a música da Champions de fundo também dar direitos autorais mas aí ó dá uma ligada nesse gráfico Sérgio Ramos novinho o gráfico era bem polido apesar de ser o que eu falei já nos outros pés um pouco anteriores o PS mano o Playstation 2 já estava meio sendo jogado de lado os caras faziam por fazer porque ainda tinha muita gente com o PS2 mas o foco deles era nas novas gerações aí mano narração de português realmente português de Portugal e os caras estão dando uma moral danada para o Cristiano ele pega os caras já ficam malucos olha o robôzão traca aí o Jean-Louis de Buffon pegando essa já vê Alonso dominando ali o meio campo Benzema para o Raul olha só o Kaká jogando mais pela esquerda Cristiano mais pela direita Kaká invade a área os caras também botaram ele bem apelão nesse pés cara só que aí o chute saiu bem fora cara eu dei uma bordoada ali com o Cristiano Ronaldo só para a gente ver algo que a gente ainda não prestou muita atenção né cutscenes ali com o juiz interação com ele no caso ali um amarelo para o Cristiano Ronaldo aí o Raul já toca para o Kaká agora já era mano o Kaká era bem veloz aqui no jogo olha só ele distanciou pintou chegou na linha de fundo limpou mais um vai mais outro que isso Kaká não perde a bola cara vem o chute do Ponderfendi tem bola aí para o Cristiano não deixa ela sair domina e vem rabisca para o meio aquela jogadinha apelona do PS2 bola colocada de canhota e olha só a face do Cristiano como evoluiu daquela primeira que a gente tinha conferido cara tá impressionante isso aqui é PS2 cara estamos jogando é claro com gráficos de 4K para a gente tirar o máximo que nem existia no PS2 mas a gente consegue botar aqui para vocês mais cutscene aí também de intros que depois foram cortadas ao longo do tempo estamos aqui no PES 2011 é o primeiro que tinha português do Brasil aí nas opções e vocês sabem porque já tinha português do Brasil logo de cara justamente por isso a Champions já estava licenciada há algum tempo eles seguiram com ela mas aqui temos a Libertadores da América finalmente né a Konami olhando para os times sul-americanos se liga nos times brasileiros que tinham nessa época classificados Flamengo Inter Corinthians São Paulo e o Cruzeirão cabuloso olha só os times hein de Flamengo e Corinthians velho o Corinthians tinha o Ronaldo o Fenômeno e tinha o Dentinho Flamengo ainda tinha o Petkovic já bem veterano em fim de carreira tinha o Cleberson um dos campeões de 2002 da Copa do Mundo e o Leonardo Moura o Ronaldo Angelim que fez o gol do Hexa do Mengão em 2009 Corinthians não era só o Ronaldo também tinha o Roberto Carlos também em fim de carreira infelizmente ele acabou saindo do Corinthians de uma forma bem pela porta dos fundos né a torcida começou a ficar pistola com ele o ambiente não ficou bom olha só um amistoso aí de Libertadores para ver a animação dos jogadores tinha os times brasileiros porém não tinha as faces criadas a Konami ainda não era 100% focada nos times da América do Sul só que olha só essa narração de fundo do Silvio Luiz lá mano lá vindo de cara narração brasileira aí para o jogo aí o uniforme do Flamengo achei um dos mais bonitos né depois do Hexa de 2009 foi o mais bonito cara e olha o Borra como o Flamengo era ruim nos times de hoje em dia você vê o Super Flamengo lá fica pistola imagina nessa época eu que sou torcedor desde que nasci velho Petkovic manda bola desvia na marcação corintiana e morre lá no fundo da rede cara olha aí Petkovic não tinha 43 que ele sempre usava estava aqui com a número 7 mas mano a Konami já dava detalhes que ia pegar pesado né iria investir nos times sul-americanos que esse mercado dava muita grana para eles lá na Europa a galera já estava mais focada no FIFA do que no PES aí moleque ó animação do Cristiano Ronaldo cobrando falta estamos já no PES 2012 que também era incrível e é um dos poucos PES aliás se eu não me engano é o único que tem mundial de clubes tem a Libertadores tem a Champions e tem o mundial de clubes na Master League menuzinho aqui naquele segmento do anterior que de certa forma era muito bom achei bem bonito também um dos mais bem detalhados e mais evoluídos menus da época e como eu falei Champions League Libertadores seguiu no foco já tinha claro rumo ao estralato desde o PES 2009 também Ganso e Neymar Júnior no Santos a gente vai para um amistoso de Libertadores contra o Cruzeiro aí você já vê já tinha o PH Ganso jogando muita bola sendo um dos favoritos a brilhar no futuro felizmente ele nunca fez isso de certa forma mas o Neymar já estava na sua reta final aí pelo futebol brasileiro e o time do Cruzeiro era simplesmente um dos mais apelões da época venceu dois brasileiros seguidos olha aí o Ganso mano olha o Neymar os dois novinhos ali no time do Santos Neymar já pede essa o Keirerson toca para ele olha a velocidade e a movimentação mano era muito fácil de comandar o Neymar era apelão demais olha ele já vai se movimentando sempre tem ele para receber um passe recebeu esse vamos lá para fuzilar bateu por cima e olha o gráfico cara o Moicano o Moicano do menino Ney ele tirava a onda velho galera toda molecada repetia copiava esse penteado era uma febre mano insana o Ganso está com ela deu muitos passes para o Neymar fazer gol hein esse pode ser um desses vai lá Neymar bateu guardou a gente tinha que fazer um gol com o menino Ney será que vai ter dancinha vai teve só comemoração aí com a galera o Ganso chegou deu aquela abraçada de leve os caras se entendiam dentro dos gramados no PES 2012 era a mesma coisa aí já começou a preguiça da Konami né não tinha aquela intro como tinha em vários outros anteriores mas esse é considerado o melhor PES da história o famoso PES com a música do Michel Teló ai se eu te pego quem não ouviu essa música um trilhão de vezes está de caô e vocês podem ver como o Neymar era a sensação mundial que o PES 2013 tinha ele na capa cara e ele no menu também como vocês estão vendo ali ao fundo na sua última temporada pelo Santos estamos em mais um amistoso agora já no PES 2013 jogando com o Vasco contra o time do Flamengo eram duas equipes que estavam aí na Libertadores o Vasco foi uma das últimas que eles disputaram e eles foram longe se eu não me engano teve uma aí que foi semifinal contra o Corinthians olha só o time do Flamengo Wagner, Love e cara azul bruxo Ronaldinho Gaúcho estava aqui no time do Flamengo o Vasco tinha o Alessandro Alessandro ali no ataque o irmão do Richarlison que jogou bola no São Paulo e hoje comenta os jogos na Globo e os jogadores ali Ronaldinho Gaúcho no time do Flamengo você já consegue perceber que não tinha evolução gráfica mais a Konami não estava pegando mais nada para o PS2 porque tinha a nova geração eles focavam nela e deixavam só por fazer só atualizavam realmente os jogos para o PS2 esse aí foi o penúltimo a ser lançado aí o Diego Souza aquele mesmo que se despediu há pouco tempo do time do Grêmio ele que perdeu o gol na cara com o Cássio nas semifinais da Libertadores e a torcida vascaína não esquece isso até hoje olha o Eder Luiz cara era muito veloz o cara tinha os dentes separados e ele era o destaque né mano se lembrava dele sempre por isso e pela velocidade que ele tinha a defesa do Flamengo não era muito boa não hein olha só a jogada Juninho Pernambucano chutava muito Thiago Feltri recebe ali do Diego Souza solta a pedrada de novo Felipe goleiro do Flamengo e ex-goleiro do Corinthians naquela época mais uma jogada manjada olha o tapa Eder Luiz bate rebate Alexandro perdeu meu pai sagrado em cima do goleiro do Flamengo Alexandro girou bateu bonito voltou na rede a movimentação da rede era detalhada melhor do que as de hoje em dia que não se movem parece que você está chutando numa pedra e olha só mano com neve ali também ficou bem bonito chegamos então senhoras e senhores ao último PES lançado oficialmente para o Playstation 2 o PES 2014 que é de onde a galera mais utiliza aí para fazer pets de pés a questão do Bombapet já é criado mais em cima do PES 6 menu também não mudaram depois de bom tempo né se eu não me engano quatro PES seguidos que o menu é desse tipo só mudam a imagem ali de fundo é o que eu falei né eles já não ligavam mais para o Playstation 2 justamente por não terem uma adaptação aí para o PS2 com qualidade a Konami mais trocava só transferências e tudo mais dava uma polida de leve nos gráficos o PES 2014 foi considerado o pior da história na versão de PS2 ele não é é um dos melhores inclusive justamente porque não sofreu a mudança de um novo motor gráfico assim como foi do PES 2013 para o PES 2014 da nova geração daquela época e bora aí de Brasil versus Alemanha Brasil tinha os nomes certos ali na seleção porém o uniforme não era licenciado e a mesma seleção que tomaram o 7 a 1 da Alemanha na Copa de 2014 olha os caras aí mano gramado ali com os detalhes da água eles capricharam apesar de não ter a mudança como eu disse mas ó se liga movimentação era lisa demais já que eles já estavam vários anos mexendo em cima desse motor gráfico e olha só o Neymar carregando cara mano Neymar rapelão vamos meter um a zero rapidinho pai não deu para o Manuel Neuer com narração francesa de fundo aí a gente chegou ao último PES da história lançado para o PS2 pegamos no PES 1 lá em 2001 e chegamos até 2014 apesar de não ter grandes mudanças como eu disse vocês podem perceber que sim a parte do Neymar está diferente eles mudaram algumas coisas não quer dizer que eles só transferiram lá os jogadores e tal e largaram não não é bem assim mas é mais ou menos assim rapaziada deixa nos comentários aí qual o PES que você jogou quantos você jogou e qual mais te marcou e de todos que vocês assistiram para quem ainda não jogou comenta aí embaixo qual que você achou mais interessante qual que era aparentemente mais divertido para vocês estamos ficando por aqui obrigado por assistirem deu um trabalho danado achar todos esses PES para a gente gravar aqui mas valeu a pena demais estamos juntos deixa o like para ajudar PS2 hashtag eterno estamos juntos e até a próxima e má PES PES